A gente tem tratado de alguns assuntos de forma tardia. Depois que ele aconteceu, a gente cria a regra. E para alguns assuntos, a gente tem ficado muito tímido com medo desse cancelamento, com medo desse ataque, de ser chamado de racista, de xenofóbico, quando você está mostrando evidências de um problema claro. Sim. Eu tenho essa preocupação, esse temor acadêmico aí, porque hoje mesmo o Eli postou um vídeo falando exatamente, mostrando essa crítica aí, de que os cientistas que estão preocupados, estão alertando pandemia, tu não vê um sequer dizendo que, no fim das contas, isso aí foi uma falha chinesa. Eles apenas estão dizendo, estão usando o fato de que um vírus surge de um ambiente natural, dado algumas situações próprias ali, que os organismos vão reagir, mas não estão mencionando o fato de que só surgiu ali porque a China permitiu essa situação na qual há esse tipo de contato que permite o contágio. Sim. Então, tu está meio que tipo, é que nem aquilo que a gente falou antes, sobre, tu não vai, tu dá um tiro no cara, tu não vai dizer que ele morreu de sangramento, né? Vai dizer que morreu porque deram um tiro nele. Aqui eu proponho até outro exercício mental, que foi quando a gente, ano passado, teve os incêndios na Amazônia. Sim. Então, o que acontece? Ah, tudo bem, era época de seca, ou tem incêndios assim mesmo, enfim, desculpa, a gente viu várias justificativas para tentar amenizar a gravidade do problema, mas era um problema mundial. A gente perder a Amazônia por um incêndio é mundial. Sim. afeta o mundo todo. E o que acontece? Na época, a gente não poupou adjetivo para responsabilizar o governo Bolsonaro. Total. O mundo todo, o mundo todo, os cientistas, as imprensas, outros líderes de Estado, não pouparam críticas e adjetivos para responsabilizar diretamente o governo brasileiro por ignorar os cientistas, pelo desmonte da ciência e das instituições que faziam controle dos incêndios ou da fiscalização, etc. Não pouparam críticas. Então, eu acho que, nesse caso, é uma situação muito similar, só que agora a gente tem dedos por várias razões. Ah, porque potência mundial. Ah, porque parceiro comercial. Ah, porque traz um estigma para um povo. Não é culpa da China, povo chinês. É o governo. Mas é do gestor, do governo chinês. Ele toma as decisões. O PCC, né? Esse aí é o Partido Comunista Chinês. Esse aí é ele que deve ser responsabilizado e as pessoas não percebem. Eu mesmo estava... Eu fiz um post no Facebook que quando eu descobri que um governo, acho que no Texas, um juiz no Texas, bateu o martelo para responsabilizar o governo chinês para pagar 20 trilhões em indenização para o mundo pelos danos que eles permitiram ocasionar, né? Só que tu vê, tipo, o cara é uma pessoa que disser isso. Tá certo que a China não vai pagar isso, né? Mas o mero simbolismo de tu estar botando a culpa na China e pedindo para ela pague, isso deveria pelo menos acontecer. As nações deveriam pelo menos dizer olha só o governo chinês, a culpa é tua. Tu foi ignorante, tu desprezou os cientistas. O cara que detectou o bagulho, vocês calaram ele, sabe? Permitiram que o cara que podia salvar a humanidade permitiram que ele morresse, sabe? Então, a... O Chernobyl foi muito parecido, né? Tanto que não foi a União Soviética que relatou, foi a Finlândia e a Suécia que relataram a nuvem de radiação. Sim, total. Tu vê no documentário, né? Eles deixam bem claro que tem exatamente uma falha política ali, porque tu tem interesses mesquinhos, escusos, preocupados apenas em fortalecer o bolso de um grupo político, que é o que a gente vê na China agora. Eles têm um grande lobby lá desse mercado exótico de animais, sabe? Eu acho que deve ser o maior mercado do mundo de animais exóticos até onde eu sei o chinês, sabe? Então, se esse pessoal aí vai perder a boquinha, né? Certamente eles vão fazer tudo que eles puderem para influenciar o Partido Comunista Chinês. E o fato é que, dado que o Partido Comunista Chinês ganha dinheiro em função dos impostos arrecadados, né? E esse mercado aí é uma grande fonte de receita para o governo chinês, realmente tu está mexendo interesses muito profundos dos governantes, né? Então, tu precisa colocar uma atenção moral na coisa, sabe? Se eles não vão perceber que o certo é eles deixarem de fazer isso, que pelo menos eles sejam sancionados a pagar pelo bolso, sabe? E isso é mostrar para eles olha só, não está mais valendo fazer esse tipo de negócio por aqui, porque se eu fizer isso aí eu vou ter que pagar 20 trilhões de dólares, tá ligado? Então, tu precisa encontrar mecanismos para tentar frear eles. Eles não vão frear porque eles são bonzinhos. Eles são seres humanos e eles estão interessados em fazer o que eles puderem para sair ganhando no final. Só que às vezes a gente não consegue medir todas as consequências do que a gente está fazendo. isso a nível individual como a nível governamental de uma potência mundial, sabe? É, você vê que no caso dessa doença agora que a gente está enfrentando o Covid-19 cada dia e cada ação que os líderes de Estado tomam conta. Então, um dia de atraso na tomada de uma decisão dobra o número de casos atrasa, por exemplo, a questão social e econômica de proteção aos mais vulneráveis, entendeu? Então, assim, a gente está num momento que está colocando no limite em todos os aspectos. O aspecto anticientífico que a gente estava vivendo essa onda anticiência no mundo. Então, coloca isso em xeque, coloca a capacidade de organização dos países individualmente e coletivamente de trocar informações, de se organizarem, de sistemas de saúde, de controle epidemiológico. Então, cada decisão nesse momento é crucial.